Tragam os maridos pra sala hoje, não é? Porque hoje é dia deles. Hoje é dia deles. Tanto pediram, não é, Gustavo? E a gente atende tudo. E eu vou até pro chão, porque a gente tem que se atirar nisso aqui. Não, o que é essa bandeja, hein, Gustavo? Vamos ver, o que tem aqui para os homens? Olha aí, cara. Que lindo. Isso aqui é um armani, todo é metal, com acertado. Chiquérrim, é bem minimalista. Olha esse aqui, que diferente. Coisinha verde. Sabe que eu adoro óculos diferentes, eu acho que traz, assim, uma personalidade, né? Isso aí. Mormay bicolor. E esse aqui, olha que lindo também. Bonito mesmo. Esse aqui eu gosto muito dele, por causa dessa ponte, né? Acho que é. Pois é, tu sabe que eu já percebi que a maioria dos óculos que vem aqui tem essa ponte. Ó, esse que tu tá, tem, né? É. E hoje tu trouxe uma novidade, que é uma lente, um diferencial da Rodenstock, que a gente vai falar depois de mostrar isso aqui. Porque tem bastante coisa para falar da lente. Ó, o redondinho eu vou provar para vocês verem, porque apesar de ser masculino, tu também tem que provar. Ó, prova do Sá, dos óculos. Ela tá me encantando num redondinho. É. Ela quer um presente de redondinho. Eu quero um redondinho. Olha, ele achou o meu. Vamos ver o que mais temos aqui. Olha esse aqui, ó, gente. Esse aqui para outono e inverno, nessa cor. Olha. Olha. Que lindo esse aí, né? Tem todo esse etato. Tá, e aqui, ó, se vocês repararem, ele tem um verde com azul dentro. Né? Que lindo também, ó. Aqui para quem não gosta de muita cor, né? Para quem quer alguma coisa mais discreta. Mais escritinho. Tem para todos os estilos, não é? Esse aqui. Esse aqui é para quem quer passar desapercebido no óculos. Olha aqui, ó, gente. Só o lateral. Gente, eu estou experimentando, mas eles são todos masculinos. Todos masculinos. Né? O que mais temos aí? Ó. Essa corzinha aqui, hein? Ai, que lindo, ó. Ó. Esse aí tá com aço verde. Bem clássico. Tá. Não, ele arrasou. Ó. Esse cinza aqui, ó. Ele é um cinza petróleo. É. E com ácido em madeira. Na verdade, é uma cor imitando madeira. Porque isso aqui é acetato, né, gente? A gente trabalha com óculos de madeira. É por problemas que já tiveram. De quebrar, né? Sim. Então, a gente não trabalha com estilo de material. Esse aqui também, ó. É uma cor mais... Bem clarinha. É um cinza bem... Escreve. O azul também fica bonito, não é? Eu gosto do azul. Eu acho ele... Muito elegante. Muito elegante. E assim como esses modelos, vocês têm... Tudo que é bom. Uma quantidade enorme. Bom, Gustavo. Agora a gente vai sentar aqui pra ver essa novidade da Rodenstock que tu trouxesse. É esse mesmo. É dele esse aqui. É dele esse aqui. Poderia ser meu. Mas é dele. Gente, olhem o que é esse óculos. Espelhado. Qual é a novidade dessa lente? Experimenta, Gustavo. Gente, é assim... Dos homens verem como é que ele fica. Bom, em primeiro lugar, a Rodenstock faz a promoção em dobro e aí a pessoa faz a lente com grau, com anti-reflexo e aí o segundo par pode ser um óculos colorido. Esse meu aqui ele é colorido com tratamento ultravioleta, com a cor, com a tinta que é feito. Mas tem um detalhe. Nessa lente a gente vê o reflexo das coisas porque ela não tem tratamento anti-reflexo e nem semi-espelhado. O que que eu fiz, né, que a Rodenstock me propôs, uma lente com anti-reflexo na parte interna e um semi-espelhado na parte externa. Não, ele tá incrível esse óculos. Né? Então, o que que... Como é que é a função? E como ele dá conforto, não é? Conforto. E o que acontece? Ela não tendo reflexo, tu vai enxergar só pra frente e nada que for atrás tu vai ver. Já com esse aqui, ele é muito bom, mas ele tem o reflexo na parte interna. Então, por exemplo, eu tô dirigindo lá e o meu cachorrinho tá aqui atrás. Eu consigo ver o que que ele tá fazendo só percebendo nessa parte interna da lente. Já neste aqui, eu não percebo nada. É simplesmente só a parte da frente. Eu consigo ver, tô dirigindo e não vejo nada que tá acontecendo atrás porque ele já tem anti-reflexo na parte de dentro e na parte de fora. Bom, essa lente aqui, na promoção dela, é a promoção em dobro, tá? Esta aqui, o cliente paga somente o espelhado. Seria o semi-espelhado, que eles chamam, né? Então, é 250 reais a mais naquele segundo par. Só isso. E que vale a pena, né? Que vale a pena. É um barco do benefício. Principalmente porque a fábrica dos óculos trabalha com condições maravilhosas. É isso aí. Eu acho até que a gente podia dizer quais são as condições, não é? Porque a condição de vocês não é todo mundo que faz, não é, Gustavo? 10% à vista, né? 10% no valor alto, é... Sim, faz diferença. Faz diferença. Ou até 10 vezes no cartão sem juros. Até 10 vezes no cartão sem juros. Não tem porquê. Não tem porquê. Não tem porquê. É, pega sempre o melhor. É. Sempre a melhor lente e a melhor armação que tiver. Não, e a gente vai finalizar, então. Eu com esse óculos. Eu acho que eu tenho que te emprestar. Para ele. Olhem aqui, gente. Isso aqui não é luxo. Pois você encontra lá na fábrica dos óculos, ali na Berlim, de encontro com a Nova Iorca. É uma quadra da Benjamim Constant. Mas se você não puder ir até a fábrica dos óculos, a fábrica dos óculos vai até você através da fábrica dos óculos domiciliada, não é? É isso aí. Estamos lá. É isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem.